Música Três vezes que Jesus chamou a Pedro Para ser seu mensageiro ele escolher Lembro da autoridade e fracasso que ele sentia Batizado com o Espírito Santo A terceira hora do dia Três vezes que Jesus disse a Pedro Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas Mas antes que o galo cante Três vezes me negarás Mas quando o galo cantou Amargamente se pôs a chorar Música Fez nome que Jesus colocou em Pedro Três vezes foi ter com ele enquanto dormia Pedro era violento Mas era amado do Senhor Em uma pregação de Pedro Converteu três mil pecador Três vezes que Jesus disse a Pedro Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas Mas antes que o galo cante Três vezes me negarás Mas quando o galo cantou Amargamente se pôs a chorar Amargamente se pôs a chorar Música Não setor meu coração Credes em Deus, credes também em mim Música Na casa de meu pai Tem muitas moradas Já se não fora Não bolo teria de dor Eu vou preparar o meu lugar E voltarei e levarei para mim Todos que levarem sua cruz Para viver comigo no céu de luz Que felicidade será neste dia Quando Jesus se manifestar Viver com ele eternamente Que alegria que jamais terminará Música Vinde a mim todos cansado E oprimido e eu vos aliviarei Música Darei a paz Que tu necessitas Com uma esperança Viva encontrarás Jesus com seu amor profundo Não querem ver ninguém perecer Deixa Cristo Deixa Cristo entrar em sua vida Deixa Cristo entrar em sua vida Deixe Jesus habitar em teu ser Que felicidade Que felicidade será neste dia Quando Jesus se manifestar Viver com ele eternamente Vem a alegria Que alegria que jamais terminará Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só Jesus Cristo que pode te dar E nunca lhe deixa sozinho Só Jesus Cristo que pode te dar E nunca lhe deixa sozinho Quem tem o Senhor distante Sua vida não tem segurança Quando a morte a Ele chegar Parte sem ter esperança Quando a morte a Ele chegar Parte sem ter esperança Não adianta alguém procurar A paz por outros caminhos Só Jesus Cristo que pode te dar E nunca lhe deixa sozinho Só Jesus Cristo que pode te dar E nunca lhe deixa sozinho A CIDADE NO BRASIL Não é mais segredo Jesus querido já tem me revelado Agora sei qual é o meu destino Por Jesus Cristo serei arrebatado Agora sei qual é o meu destino Por Jesus Cristo serei arrebatado Tome cuidado Tome cuidado Meu querido irmão Com as coisinhas que faz Nas escondidas Os olhos do Senhor está te olhando Sabes que pode tirar a sua vida Para você não é mais segredo Porque Jesus já tem te revelado Sabes qual é agora o teu futuro Não é inocente Já foi bem ensinado Sabes qual é agora o teu futuro Não é inocente Já foi bem ensinado Tome cuidado Meu querido irmão Com as coisinhas que faz Nas escondidas Os olhos do Senhor está te olhando Sabes que pode tirar a sua vida Música Música Quando Jesus entrou em minha vida Totalmente minha vida se transformou Era doente pelas chagas do pecado Jesus querido, o seu sangue me limpou Era cego, mas agora estou vendo Era surdo, mas agora estou ouvindo Era muro, mas agora estou falando O nome santo de Jesus vou exaltando O poder de Jesus ainda é o mesmo É somente nele crer e confiar Quando Jesus fala com sua voz, dança e suave O inimigo não pode nos derrotar Quando Jesus entrou em minha vida Totalmente minha vida se transformou Era triste, mas agora tenho alegria Estava morto, mas Jesus me ressuscitou Era incerto, mas agora tenho certeza Era pobre, mas agora sou milionário Com Jesus vou marchando firmemente Brevemente vencerei meu aniversário O poder de Jesus ainda é o mesmo É somente nele crer e confiar O poder de Jesus ainda é o mesmo Os testemunhos afirmam Que ele não tardará O dia de grande glória Para os remidos será Dia de grande vitória Quando Jesus nos levar Tudo é treva no mundo Águas não existem lá Tudo está indicando Que Jesus Cristo vem dar Vamos ficar esperando Para com ele encontrar Vamos ficar esperando Para com ele encontrar Vamos ficar esperando Vamos ficar esperando Tristezas desta parecem, menores não haverá A festa já resplandeste, a festa começará Tristezas desta parecem, menores não haverá É tarde da noite, meu Cristo amado, estou em angústia, quase derrotado Estou padecendo, mas não tenho dor, vem me socorrer Eu sei que a doença, remédio não cura, somente Jesus quem pode curar Me ouve, Senhor, mestre querido, te exaltarei Divorço ocorrido Agora liberto por meu Criador Seu santo nome, quero louvar Com mil dias simples, mas vou continuar A ti bem dizer Por onde passar Eu sei que a doença, remédio não cura, somente Jesus quem pode curar Eu sei que a doença, remédio não cura, somente Jesus quem pode curar Jesus quem pode curar Jesus querido, eu confesso humildemente Que o inimigo está querendo Que o inimigo está querendo Que o inimigo está querendo Roubar o nosso amor Senhor Senhor Confiarei em Cristo somente Vem andar em nossa frente Vem repreender o tentador Vem repreender o tentador Música Jesus querido, tenho guardado em minha mente Que o nosso adversário não quer nos ver na paz Senhor, confiarei em ti somente Vem andar em nossa frente E repreender os Satanás Senhor Música Mas graças a Deus já somos salvos Por Jesus, por Jesus Agora somos livres das tristezas Todos meus pecados foi pago na cruz Existe um julgamento que vai acontecer Qual será o destino de quem não tem Jesus Mesmo sendo bom, mesmo sendo mal Todo o joelho vai dobrar no tribunal Mas graças a Deus já somos salvos Por Jesus, por Jesus Agora somos livres das tristezas Todos meus pecados foi pago na cruz Música Depois do julgamento Jesus vai separar Os que foram bons, dos que foram maus Os bom vai para o céu Os bom vai para o céu, os mal não entrará Vai pro fogo eterno que nunca sairá Mas graças a Deus já somos salvos Por Jesus Por Jesus, por Jesus Música 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 Se Cristo hoje voltar, meu amigo O arrependerá Preparou teu coração e contigo E me permanecerá Porque sem Cristo não podemos viver Somente Ele nos pode guiar De Jesus Cristo buscamos poder Somente Ele nos pode adorar Somente Ele nos pode adorar Música Abre hoje mesmo o teu coração Para Jesus Para Jesus entrar Para Jesus entrar Aos teus pecados te dar o perdão Se a Ele hoje aceitar Se a Ele hoje aceitar Porque sem Cristo não podemos viver Somente Ele nos pode guiar De Jesus Cristo buscamos poder Somente Ele vamos adorar E muito breve Jesus voltará Porque a Deus Porque a Deus nos pode adorar Porque a Deus nos pode adorar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL